Eu sou o que é o Zé Prado, vai aqui devagar conta pra gente lá na baixa Pra organizá-los, tá ligado? Você que sabe E pô, aí vai ser ela da baixa do recetou Vamos fazer uma festa de última vez O modelo da baixa da Vier, o que é a mulher? Viu, eu que é, a baixa só tem que é O modelo da baixa da Vier, o que é a mulher? Viu, eu que é, o que é o que é? É, e aí, choro, líder, líder Atenção, atenção aqui, olha aí O líder vai contar o dinheiro da premiação Acompanha-me aí Deixa o pessoal ver Deixa ele ser equipado também Chega pra cá 100 103, 120, 150, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 110, 120, 150, 150, 160, 170, 180, 190, 300 310, 120, 150, 150, 170, 180, 180, 190, 400 410, 420, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 580, 500 O que é isso? Foi isso, Caminato? Vocês mereceram ganhar. Sabe por que vocês mereceram ganhar? Porque vocês participaram. Quem participa, geralmente alguém tem que ganhar. Você podia tirar em quatro lugares, em terceiro lugar, em primeiro, em primeiro, em décimo. Você nem sabia que ia ganhar, perfeito? Nem eu sabia. Pra mim foi um grande prazer e uma satisfação. Daqui da ZZ já saiu o mundo aí, grandes emissões. E espero, sinceramente, que vocês sejam deles. Certo? Vai pra beleza. Valeu.